Alô? Alô, Suzy? O que está fazendo aqui? Estou sozinha. Meu pai saiu pra procurar emprego. É bombeiro. É. Bombeiro é mesmo muito útil. Ei, palhaço. O que é? Ele sabe o nome dele. Agora pare com isso. Por que não manda a moça entrar? Você quer entrar? Quero sim. Que ótimo. Suzy, você e eu vamos dar uma festa. Que bom. Júlio também? Oh, não queremos ele. Queremos sim. Oh, está bem. Mas não está vestido. Mas assim não serve. Vamos vesti-lo? Está bem. Levarei só um minuto para vesti-lo. Pena que minhas roupas de festa não chegaram ainda. Daremos um jeito, Júlio. Ah, agora está muito melhor. O Luiz, é você. Escute, boneca. Olhe pra mim. Era grande malabarista? Ah. Oh, não, Júlio. Ele devia ser maravilhoso. Pera, como chamar?